Após o término no tão aguardado episódio 206 de Boruto lançado no dia 4 de julho, muitos estão desesperados por aí, mas não se preocupem, o Bucky aqui já sabe o dia do episódio 207 de Boruto, a data, a hora, enfim, tudo do episódio 207 eu vou estar comentando nesse vídeo com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Bucky e bem-vindo ao canal do Bucky, eu peço para todos vocês se inscreverem e deixar aí o likezão, beleza? Falado tudo isso, bora começar! O episódio 207 de Boruto, intitulado de Regeneração, tem hora marcada, chegará nas telas dia 11 de julho, às 7 horas do horário de Brasília, para os assinantes aí da Prêmio da Crowntron, certamente o primeiro lugar que irá apresentar o episódio legendado. E o time 7 aí galera, enfrentando a organização cara, mais uma vez, com os nossos heróis sendo colocados frente a frente com o vilão Boruto. O título do episódio 207 de Boruto é, como eu disse, Regeneração, e felizmente não haverá imprevisto para seu lançamento, por isso o episódio 207 de Boruto vai sair no dia 11 de julho. E como mostrado na prévia galera, do próximo episódio, Boruto, Sarada, Kawaki e Mitsuki terão grandes problemas ao enfrentar o corpo perfeito de Boruto. E se você viu o mangá, o desfecho dessa luta será arrepiante. Beleza galera, o vídeo foi esse, foi rápido e informativo para falar aí um pouco mais de Boruto. E galera, do meu último vídeo aí que eu tinha explicado a situação do canal, eu agradeço a todos vocês de coração, muito obrigado, eu amo todos vocês e bora crescer aqui, porque aqui galera, os otaku domina. Beleza? Então eu fico por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau!